Isso aqui, para quem há dois anos esteve aqui, a gente começou a demolição, as casas eram todas feitas de plástico, as fostas eram feitas todas de pneu e a gente conseguiu desenvolver um projeto da Fundação Marileu Ferreira, coordenada por doutora Tânia Scofield, a parte social também foi coordenada por ela e nós fizemos essa construção aqui em dois anos, da primeira etapa de toda a infraestrutura e agora, daqui a seis anos, nós estaremos entregando mais, a segunda etapa, que são 132 apartamentos, hoje nós estamos inaugurando 125 apartamentos. A ocupação dos apartamentos são moradores que já moravam nessa área, conhecida como cidade de plástico, nós fizemos um cadastro social, nós envolvemos ele na construção das obras, trabalharam como pedreiro, como servente, como rejuntador de pio das mulheres e a partir desse momento, nós pegamos, fizemos todo o cadastro de quem morava, e essas pessoas estão voltando para as suas áreas, onde já moravam anteriormente, com o reassentamento, com a valorização desse local tão belo, com tanta energia boa, com o colégio sendo inaugurado, com o campo de futebol, então são as mesmas pessoas que aqui moravam que voltaram para cá.